Tô em São Paulo Gente, a gente tá indo pra um evento do Tik Tok Não vim pra São Paulo por causa disso, eu vim pra um show Mas aí o evento que é na mesma semana, aí eu vim E o Digão vai palestrar Aí estamos indo Eu tô esperando o Guilherme aparecer pra mostrar as roupas Eu tô esperando o Guilherme aparecer pra um show Eu tô esperando o Guilherme aparecer pra um show Tá bom? Tá bom? Não, tô assim Eu tô esperando o Guilherme aparecer pra um show Eu tô esperando o Guilherme aparecer pra um show Calma, tá escuro Agora sim Gente, já tô em casa E já faz um tempinho Mas eu vim só atualizar pra vocês como foi meu dia Porque foi tão legal e tão caótico que eu não consegui gravar muitas coisas Mas o evento foi muito massa Eu cheguei lá de 10 da manhã E eu só cheguei em casa 11 da noite, eu acho 11 não, 10 Então foram assim, muitos horas de evento Mas foi muito legal Conheci pessoas muito legais Participei de umas ações muito legais Gravei uns conteúdos muito legais Que o próprio TikTok me filmou E eu sempre fico chocado Como o TikTok é muito atencioso com os criadores Pra quem não sabe Foi um evento basicamente pra criadores Então teve palestras E eu também aprendi muita coisa Com criadores muito experientes E pessoas que eu já acompanho E sou um fã há muito tempo Então foi muito legal E trocar ideia com pessoas também Conhecer pessoas pessoalmente Que eu só acompanho pela internet E algumas eu só fiquei vendo de longe Porque eu não tenho coragem de chegar Nas pessoas pra conversar Porque vocês sabem que eu sou maluco E tenho pavor de interação social Enfim, o evento foi muito legal O TikTok realmente De todas as plataformas, redes Que eu já trabalhei Acredito que é a que mais Me dá atenção E me proporciona experiências incríveis Assim como essa E toda vez que eu paro pra pensar um pouco Eu fico, caramba Cheguei em algum lugar Não sei se é tipo Ou cheguei lá ainda Mas tô chegando Tô com muito sono Eu tô sem dormir desde ontem Eu vim de Caruaru 10 horas da noite Aí eu cheguei no aeroporto de Recife Meia noite E o meu voo era as 3 e meia da manhã Então eu tô meio que fora de casa Desde ontem 10 horas da noite E eu tô sem dormir direito Só com uns cochilos assim Então eu tô Doido pra deitar E dormir Que é o que eu vou fazer agora Então amanhã eu converso mais com vocês Mas Hoje eu tô assim Acabado Mas feliz Um dia que deu certo E que foi um dia muito legal E memorável pra mim Bom dia, gente Estou renovado Dormi bastante Meu sono ficou tão pesado Que o Guilherme acordou O Digão acordou Eles fizeram muitas coisas aqui O Guilherme se arrumou aqui Acredito que veio até um amigo dele também aqui O Digão fez café Cantou música E eu tava no sofá Na sala E eu não acordei Eu só acordei agora Na hora que eu estava realmente Renovado Eu tava precisando Porque eu fui cansativo Apesar de ter sido um dia muito bom E eu não acordei agora Agora de verdade No caso já tomei banho Me arrumei Pessoal aqui não toma café Galera imagina Uma vida que você não é dependente do café Não sei se parece um sonho Ou um paisadelo Mas enfim Tô indo ali Botei um tênis Pra ir aqui embaixo Que tem uma cafeteria Bem na frente da casa dos meninos O que é minha salvação Porque hoje a gente vai no mercado Aí eu vou comprar café E o coador e tal Pra ficar fazendo café em casa Porque não tem como eu viver de café Só de cafeteria Porque esse primeiro Super caro e super trabalhoso Vou pensar em não sabe Vou fazer isso agora Vou aproveitar e levar o livro Que eu tô lendo Eu comecei a ler esse livro aqui Vou sumir quando a vela se apagar Que a capa é lindona Ele é nacional inclusive Eu só li o capítulo 1 Eu tava com muitas opções de leituras Aí eu postei lá no Instagram E no Twitter Tipo pra vocês me ajudarem a escolher E tipo assim Esse não foi o mais votado Sendo bem sincero Teve outro que foi muito mais votado Mas eu vou usar essas respostas de vocês Pra escolher minhas próximas leituras Mas aí eu digo Eu também queria ler esse livro Ele falou Ah vamos ler junto Aproveita que tu tá aqui E a gente pode fazer algum conteúdo Sobre o livro depois Aí eu fiz tá bom Aí por isso que eu tô lendo esse Não tenho muitas opiniões sobre Depois eu leio o capítulo 1 Enfim vou levar meu livro Tomar um cafezinho E ficar lá na cafeteria né Já que eu vou pagar Eu vou aproveitar o ambiente Eu não tenho muitos planos pra hoje Eu tô decidindo ainda Se eu quero sair de casa Se eu quero ficar só em casa São Paulo quando você não tem dinheiro pra sair É complicado de achar lugares Mentira Tem lugares gratuitos E é isso que eu vou tentar descobrir Rolês baratos Ou de graça aqui em São Paulo Enfim agora eu preciso do meu café Que minha casa vai já estar com o marcenador Vamos E é isso que eu vou deixar Tomar joia Meu Deus Agora é hora de escolher um pão Todo mundo sabe que o artesano é o melhor Vai ser ele mesmo Que ódio Que ódio Eu odeio Eu odeio Eu odeio você Maria Joaquim E aí Que ódio Galera, eu estou aqui editando esse vídeo E eu queria a atenção de vocês rapidinho Pra falar sobre o patrocinador dele Que é a EBAC Ou Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia Vocês sempre elogiam muito a edição dos vídeos aqui do canal E isso é uma coisa que me deixa muito feliz Porque é realmente uma das partes que eu mais gosto de fazer E eu realmente dou minha vida editando os vídeos Principalmente os vlogs, que é esse que vocês estão assistindo Eu realmente gosto de passar essa vibe cinematográfica pros vídeos E eu gosto que fique uma coisa bonita de assistir E além de vocês elogiarem muito Que muito obrigado, inclusive Vocês acabam sempre me perguntando como eu aprendi E que dicas eu dou pra quem quer começar a editar vídeos Porque eu sei que é uma coisa que vocês interessam muito Tanto editar vídeos, como toda essa parada que envolve a criatividade de alguma forma E coisas que possam ajudar vocês a investir no futuro de vocês Porque eu sei que a gente é tudo meio lelé E aí fica se preocupando com o futuro E a gente quer tirar o plano do papel E às vezes não sabe como fazer isso E a gente às vezes tem interesse em muitas coisas E não sabe por onde começar a investir o nosso tempo E correr atrás dessas coisas que a gente quer aprender mais E aprimorar algum tipo de skill que a gente quer A EBAC possui diversos cursos E dentre eles eles tem o curso de adição de filmes Que eu posso falar pra vocês que é um curso muito legal Ele ensina basicamente tudo o que vocês precisam E até mais pra você que quer se tornar um editor de vídeos Ou filmes profissional Porque filme e vídeo fica ali na mesma linha Eu gosto de passar justamente essa vibe de filme pros meus vídeos E obviamente que eles não tem só esse curso A EBAC tem mais de 150 opções de cursos online pra vocês E vocês precisam ir atrás nesse exato momento Porque tá rolando a Cyber Monday EBAC Durante essa semana do dia 27 que a gente tá inserido Eles estão com ofertas exclusivas nos cursos do site Porém esses descontos só vão durar essa semana Então vocês precisam correr pra garantir logo Além dos descontos Eles também estão com condições de pagamentos especiais Então vocês podem conferir lá as diversas possibilidades de financiamento Pra escolher o curso de vocês E obviamente que eu não podia deixar vocês na mão E eu tenho um cupom de 200 reais pra vocês usarem Qualquer curso que vocês escolherem E a melhor parte é que esse cupom é cumulativo Com as promoções que já estão rolando no site Então você além de ter até 60% de desconto Que é o que a EBAC já tá oferecendo Você ainda consegue mais de 200 reais de desconto Por causa de mim Então de nada E eu garanto pra vocês que na EBAC Vocês não vão encontrar apenas cursos online Com vídeo-aulas gravadas Vocês têm acesso a palestras, atividades online Lição de casa, feedback Muita prática Que é muito importante E obviamente vocês vão ter aulas com profissionais Capacitados que já são profissionais do mercado Que vocês vão escolher o curso que vocês querem fazer Uma parte muito massa também é que Quando você escolhe um curso Você também vai ter acesso A todo um departamento especial que eles vão te ajudar Dicas de carreira, direcionamento E uma comunidade pra você trocar informações sobre o tema E aprimorar cada vez mais Essa nova coisa que você está querendo aprender Você pode conferir tanto o curso de edição de filmes Quanto as mais de 150 opções de curso que eles têm Clicando no link que tá na descrição Ou apontando seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela Que você já vai ser direcionado diretamente pro site Lembrem que os descontos que estão rolando essa semana vão acabar Então vocês precisam correr logo E também não esqueçam de usar o meu cupom Pra vocês terem 200 reais de desconto Além dos descontos no curso de vocês É isso, não deixem de aproveitar essa dica Porque ela é realmente uma dica de ouro Dica de amigo aqui E agora continuem assistindo o meu vídeo Barra filme Gente, eu vou falar baixo Ah, você falou Você falou Oi Eu já nem que dava baixo Gente, eu tô em mais um café Hoje é outro dia Gente, eu estou mais uma vez no café que fica, que é muito perto da casa do Digão Aí a gente veio aqui meio que almoçar e tomar café junto Porque eu vou pra casa da Liv Eu vou gravar vídeo e eu vou fazer live de leitura com ela Aí basicamente meu dia hoje vai ser isso Hoje é feriado E eu vou ler e gravar vídeo com a Liv E eu gravei um quadro novo ontem também Que eu vou lançar no TikTok e no Instagram Com o Digão, muito legal Eu tô ansioso pra vocês verem Mas é isso Gente, cheguei na casa desta Bom dia, Luquetes Barrosos, bem-vindes Queríamos fazer live A gente ia gravar vídeo, mas a gente ficou fofocando Aí não foi a fofoca Ah, mas é o mais importante É, a fofoca Gente, foi cada fofoca boa que chega Tô rejuvenesciva A sua fofoca foi ótima Acho que duas foram Mas a tua foi mais interessante A minha foi icônica Aí a gente vai abrir live A gente tá atrasado pra live Inclusive, por causa disso A gente tá atrasado pra live E aí Tchau 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 Gente, estamos indo no cinema Assistir o show da Telo Swift No cinema A gente já tá atrasado, inclusive Mas Na verdade não tô atrasado Porque começou a chover E caiu o mundo em São Paulo Tava um calor do caralho E do nada começou a chover muito Aí a gente tá com medo Tá com muito engarrafamento Mas a gente vai conseguir chegar a tempo Hoje vai ser um dia basicamente dedicado a Telo Swift Porque a gente tá indo pro cinema Assistir o show da Telo Swift É a estreia no Brasil hoje Porque vocês sabem que ela já tá exibindo a Dera de Tour no cinema E Depois do cinema A gente vai pra uma festa da Telo Swift Que tem aqui em São Paulo Então vai ser um dia basicamente Telo Swift Eu tô indo de lover Tô com uma camisa meio rosa E Pera aí Vai ter isso aqui ainda Uma gravata rosa E aí, tô animado Hoje a gente foi num brechó Eu e o Guilherme Porque eu digo Tinha ido pra academia Porque ele tá obcecado E aí eu comprei duas camisas muito bonitas Depois eu mostro pra vocês E aí depois a gente foi almoçar Ah, eu voltei por acaso E eu fiquei lendo E começou a cair o mundo Nesse momento que eu tava lendo Foi basicamente isso que aconteceu Hoje o dia não foi tão interessante Mas vai começar a ficar mais interessante agora E aí, tô animado Pra ver a Dera de Tour no cinema Porque eu achei que ia estragar a minha experiência Mas eu percebi que nada vai estragar a minha experiência Vamos pro cinema agora E aí, tô animado E aí, tô animado Gente, vocês lembram que eu falei Que a gente ia na festa da Taylor Ontem que ia ser um dia da Taylor Swift Então, a gente não foi pra festa da Taylor A gente assistiu a Dera's Tour no cinema Foram três horas de Taylor Swift E até pra gente que é fã É um pouco demais A gente logo em seguida Ir pra uma festa que só toca Taylor Swift também A gente preferiu voltar pra casa Aí a gente não foi Vai ficar pra outra oportunidade Enfim, chegamos em casa Jantamos e fomos dormir Porque a gente tava exausto E aí hoje Acordei com uma experiência traumática Que o Diga me acordou Com You Need To Calm Down E eu tive meio susto Tomei uns café e eu tava lendo Tô lendo esse livro aqui E eu já quero dar uma nota de repúdio Por quê? Eu postei nos stories E no Twitter Que eu queria escolher a minha próxima leitura Porque eu tava em dúvida Entre várias que eu tava com vontade de ler Esse daqui não tava ganhando Só que o Digão disse Ah não, lê esse Que eu também quero ler E a gente lê junto E depois a gente grava alguma coisa sobre o livro Gente, eu acabei de chegar na parte 2 do livro Parte 2, ó Já lei isso tudo aqui Desde que eu cheguei Eu comecei a ler aqui em São Paulo E ele não leu uma página Uma E eu não sei se que ele também não vai Aí ele fez eu burlar O sistema de votações Ignorar a opinião de vocês Pra ele não ler Mas não tem problema Porque pelo menos o livro tá legal É muito triste Tem povo animado, né? Homigerado LGBT Então tem aqui Mas enfim Eu quero ir em outro brechó hoje Porque a gente foi em um ontem Mas eu quero ir em outro Porque tem um que é maior do lado E eu tô viciado em brechó, gente Se vocês perceberam Mas ultimamente todas as minhas roupas Tá tendo de brechó E eu comprei duas camisas muito bonitas Ontem, não mostrei ainda Mas eu vou mostrar E aí quando eu for no outro brechó hoje também Eu mostro tudo que eu comprar Porque eu pretendo achar muita coisa nesse E aí a gente vai gravar vídeo também hoje à tarde Eu e o Digão, no caso E a gente também quer ir pra academia A gente vai pra academia agora de manhã Mas eu convenci o Digão A só ia à noite Porque de manhã eu não gosto pra academia Porque parece que meu corpo não funciona Não sei o que eu vou fazer agora Acho que eu vou gravar alguma coisa Sem ser esse vídeo que vocês estão vendo Não sei o que eu vou fazer agora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto